Música Dia típico de outono nesta segunda-feira em todo o Rio Grande do Sul. Céu limpo ou com poucas nuvens e leve queda de temperatura pela manhã e à noite. Isso porque um sistema de alta pressão está inibindo a formação de nuvens de chuva. Na faixa que desce do litoral norte até o extremo sul do estado, uma tarde ensolarada substitui a névoa e o frio do amanhecer. Os termômetros devem apresentar variação de 15 a 22 graus em Porto Alegre e de 9 a 21 graus em Jaguarão. Na região da campanha, sol o dia todo e noite de tempo aberto e sem nuvens. Mínimas de 9 e máximas de 23 graus em Santana do Livramento. Música Seu Manuel sofreu 10 derrames e sobreviveu. Caminha com dificuldades e quase não sai de casa, mas faz questão de tomar a vacina contra a gripe. O senhor toma a vacina todos os anos? Todos os anos, todos os anos. Elas vêm aqui para dar vacina no senhor? Vêm desde que começou, sempre também. O senhor não tem gripe há quanto tempo? A gripe mesmo faz muitos anos. O programa Vacina em Casa foi criado pela Prefeitura de Passo Fundo em 2013. Já são sete anos de atendimentos na casa de quem tem alguma dificuldade de locomoção. Todos os dias saem às ruas duas equipes na parte da manhã e duas à tarde. E cada equipe aplica pelo menos 50 doses da vacina contra a gripe. Só nesta casa foram três doses. Na dona Irene, no Jorge e na dona Vera, que é a cuidadora. Ou seja, os cuidadores também recebem a vacina em casa. Para a senhora é uma vantagem não precisar levá-los até o posto. É, o próprio transtorno do deslocamento muitas vezes faz ele sair da rotina. Então eles vindo em casa, para mim é uma maravilha. Dona Lourdes ligou de manhã e à tarde recebeu uma equipe em casa. E me surpreendo, sabe, que vocês já sabem que os avalores sentem-se no meio da manhã e no meio da manhã e no meio da manhã. Então hoje o paciente é muito importante, mas não é muito importante, mas é só se realmente precisar. Pessoas que podem se deslocar, devem ir até o posto de saúde. Isso que acontece hoje, não é muito importante, mas não é muito importante, mas não é muito importante. Terem ido passear com o cachorro, enfim, então assim, para quem precisa do serviço, isso é um pouco ruim, né. A campanha de vacinação vai até o dia 31 de maio. Em Passo Fundo são 27 salas de vacinação. Podem receber a dose de graça crianças entre seis meses e seis anos incompletos, gestantes, puérperas, idosos, profissionais da saúde, indígenas, profissionais da segurança pública, professores, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, presidiários, jovens e adolescentes que cumprem medidas sócio-educativas. A meta em Passo Fundo é vacinar aproximadamente 75 mil pessoas. Até agora, apenas 18% deste número receberam a dose. A vacinação começou no dia 10 de abril para crianças e gestantes. Então nós esperávamos de ter um número um pouco maior hoje, porque nós tivemos praticamente duas semanas só para esses dois grupos. No ano passado, nós tivemos aqui em Passo Fundo quatro casos de mortes e muitas vezes, assim, é claro que em decorrência de outras complicações, pneumonia, enfim, mas a causa principal foi a gripe.